Nesse vídeo aqui eu quero mostrar como que funciona o Maestro, que é um módulo aí que adiciona efeitos sonoros em diversos momentos e elementos do Foundry. Vamos lá! Primeiro eu vou mostrar ele funcionando, depois eu mostro como configurar. Primeira coisa aqui, vou pegar aqui os personagens, selecionar, começar um combate. Bom, tá aí. Vou começar Begin Combat. Olha o que vai acontecer, ele vai trocar minha música. Só deixa eu pausar essa música aqui e tirar essa música. Tá sem música. Agora eu vou colocar aqui Começar Combate. Ele automaticamente, o Maestro automaticamente coloca uma música de combate. Isso é bem útil. E aí o legal é que você já pode deixar até presetado o som antes, entendeu? No volume. Não só o som, mas como o volume. Segunda coisa bacana. Cada vez que chega o turno de alguém, ele toca um som. Bom, esse som você pode colocar no mesmo som para cada um, ou você pode dar um som especial para cada um. Vamos ver o som do Brutus. Então, isso é muito legal. Você pode dar um som especial para cada jogador. Isso aí tem até a função de alertar. Seu turno, joga! Vamos dar uma olhada aqui no Brutus. O Brutus aqui, ele tem os itens dele aqui. Outra coisa que o Maestro faz é você colocar um som para cada item. Ah, mas item é magia também, né? Sim. Então você pode colocar um som para magia, um som para sua espada, um som para seu escudo. Então, deixa eu só demonstrar como funciona aqui. Vou dar um ataque de arco. Eu só vou tirar a música, que eu queria que ficasse bem focado aí o som do arco, tá? Deixa eu só... Não precisa tirar, só baixar. Deu para ouvir? Agora eu vou fazer um ataque com a espada. Agora eu vou dar um soco. Então, essa capacidade aí de você colocar um som em cada elemento aí, tipo, uma arma, uma magia. É muito legal. Só deixa eu mostrar o da magia aqui. Se vocês olharem aqui, ó. Eu coloquei um som na Fire Fire. Então, na hora que eu clicar, ele vai fazer um somzinho. É, o som não tem muito a ver com a magia, mas vocês entenderam. Agora eu vou mostrar aí como configurar o maestro. Primeira coisa, né? Como sempre, vem no Modules. Acha o maestro aí. Maestro. Você ativa esse maestro. Pronto, está funcionando. Eu vou passar outro módulo aqui, que não tem nada a ver com o que a gente vai fazer, mas eu explico que ele tem uma utilidade também, que é o Furnace. Pode instalar esse aí também. Bom, vamos lá na configuração do maestro aí. Você vai configurar, você vai em maestro. E aqui é onde você faz toda a primeira parte da preparação. Primeira coisa, enable hype track. Isso aqui permite que cada ator, cada personagem ou NPC tenha o seu próprio som. Você quer esse recurso ativa. Pausar os outros sons. Quando for isso, eu recomendo muito essa. O que acontece? Você está tocando as outras coisas, na hora que chega o turno dele, ele pausa tudo, toca o som do personagem e volta. Ativar item track. Recomendo se você quer usar isso. Você quer colocar o sonzinho da espada, o sonzinho do arco, etc. Isso aqui não precisa muito não. Ele só cria lá um negócio de ir, uma playlist. Mas você pode criar a sua, não é desnecessário. Ativar combat track. Essa aqui é aquela lá que você coloca uma música pré-definida. E assim que você colocar begin combat, começar combate, ele toca aquela música. Ah, essa aqui eu não mostrei para vocês. Mas a gente vê agora. Essa aqui também é muito legal. Quando você tem um acerto crítico, tira 20, ele toca um som. Quando você tem um erro crítico, ele toca outro. Eu vou tentar fazer aqui. Enquanto eu também mostrei como configurar tudo. Vamos configurar o som de ator. Ou seja, quando chegar o turno do EMI, eu quero que ele faça um som. Você abre a ficha do personagem ou NPC, vai ter um botão aqui chamado hype. Você clica no hype. E aí você escolhe aqui qual que é o som que você quer. Mas de onde ele pega isso aqui? Vamos ver o playlist aqui. Você vai ver que aqui tem uma playlist chamada hype tracks. Você tem que criar essa playlist aqui. E daqui você vai poder selecionar aqui no ator. Eu só coloquei duas aqui. Mas você pode colocar quantas você quiser. Uma para cada personagem, uma para cada NPC, se for o caso. E é isso. Começou o turno, ele faz o barulhinho aí do turno. Vamos agora configurar item. Vamos pegar a magia aqui. Fairy Fire. Você vai ver que agora o Fairy Fire tem um botãozinho chamado item track. Você clica aqui. Mesma coisa. Você pode selecionar uma das suas playlists. E aí você escolhe qual somzinho você quer que pegue. Tá? E é isso. Ah, mas o que faz ele tocar? Quando você casta uma magia ou dá um ataque, aparece o nome do item no chat. E ele detecta isso. Se aparecer o nome no chat, eu faço barulhinho. Entendeu? Então é bem simples e genial. É muito legal. Muito legal mesmo. Configuramos aí o hype. Configuramos o item. Ah, e a espada? Mostra a espada aí. Espada é a mesma coisa. Você tem aqui o club. Ou você tem qualquer outra coisa aí. Você clica no editar. Item track. Você vem aqui, ó. Seleciona a playlist. Seleciona o som que você quer que toque quando esse item for pro chat. É muito fácil mandar os itens pro chat. Você só clica. E normalmente eles vão aí. Esse aqui não vai. Eu acho que é porque é uma armadura. Mas, ó. Esse aqui foi. Não fez barulho porque esse aqui eu não configurei. Mas no Brutus lá, tá. Ah, mas eu queria ver o crítico. Agora o crítico eu vou ter que usar o poder da edição de vídeo aí. Porque duvido que saia de primeira. Vamos tentar, vai. Esse aí foi do 20. Consegui finalmente tirar o 20. Foi de primeira, ó. Agora vamos tentar aí a falha crítica. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? Pra você configurar o acerto crítico e o erro crítico. Você vai lá. Eu esqueci de mostrar. Tô mostrando agora. No maestro aqui, ó. Você abre aqui configuração. Vai maestro. Vai ter aqui. Maestro. Configuração do maestro. Ele te abre essa telinha aqui. E aqui você seta. A primeira opção é sucesso crítico playlist. Então aqui você seleciona a playlist. Aqui você seleciona o som que você quer. Aqui você seleciona a playlist de falha crítica. Que é tirar um nodado aí. Aqui você seleciona aí o som dessa playlist. Os sons que eu peguei estão aqui, ó. Crítica ou failure. Vocês vão ver aqui que tá todo com os caracteres esquisitos. Porque eu usei acentuação, caractere não permitido. Aí ele deforma. Então eu recomendo sempre não usar acento, não usar caractere especial. Não afeta o funcionamento, tá? Só fica esquisito assim. Bom, falha crítica. Quando ele rolar um nodado, ele toca aí. Quando ele rolar o sucesso, ele toca o som que vocês vão ouvir. Então a configuração aí do sucesso e falha crítica é isso. Agora vamos falar dos problemas, né? Alguns módulos, eles conflitam com o maestro. Better Holes conflita. Qualidade de vida conflita. Então você não consegue usar ou dá problema quando você combina com eles. Com tudo que eu falei, tirando aí o item track, funciona tranquilo aí. Mas o item track, ele conflita legal aí com o Better Holes, com qualidade de vida. Pode tentar ir aí e ver se funciona. Isso aí já foi reportado. A gente tá torcendo aí pra eles arrumarem. Porque essa capacidade de um som customizado pra cada elemento é muito legal. Eu só quero falar agora do Furnace. Que é uma coisa simples, mas eu acho que aumenta aí a qualidade. Toda vez que você colocar um som, o que o Furnace faz? Ele puxa esse som pra cima e mostra, ó, esse aqui é o som tocando. Então é um recurso pequenininho, mas que ajuda aí pra você gerenciar as questões de som. Bom, se você tiver vários sons aí, ó, vai aparecendo ali. Então eu recomendo usar o Furnace aí. E aí você consegue gerenciar os seus sons aí. Os links dos modos estão na descrição. E aí eu espero que vocês aproveitem mais esse recurso muito bacana do Foundry VTC. Até mais!